Vou morrer nos teus olhos Menina, não é tempo de me salvar Vou correr dos teus olhos com luz Na tua íris me afogar Minha vida passando na tua vista Você nem pisca, lacrimejo e se irrita Cristalino, cristalino Cristalino, cristalino Cristalino, cristalino Cristalino, cristalino O pensamento não lembrava Vou morrer nos teus olhos, menina Cristalino, cristalino Cristalino, cristalino Cristalino, cristalino Cristalino, cristalino Cristalino, cristalino Amém.